Ih, rapaz Minha nossa senhora, pra que isso tudo, velho? Ai, quem? Tá, não sou eu, ou é eu? Cara, eu tenho certeza que o Siren Head tá vindo, cara Ai, meu Deus do céu Nossa, lá vem o Siren Head, cara Olha o Siren Head Mano do céu, oi, ó E aí, galera, passando aqui no início do vídeo Para convidar vocês a conhecerem também o meu segundo canal Lá eu faço um conteúdo relacionado a jogos novos Gameplays, notícias em geral Tudo relacionado ao mundo dos jogos Conheçam também o meu segundo canal O link está na descrição desse vídeo Fala, meus amigos, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boss Com mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês Siren Head The Silence Flores Mais um game do Siren Head Que acaba de ser lançado E vamos jogar aqui hoje Mas antes de começar com o vídeo de hoje Eu queria convidar vocês a participarem Do sorteio do novo jogo do Dark Deceptions O link está na descrição Para você estar concorrendo É muito importante que você siga Todas as instruções que estão dizendo Nesse link que dá na descrição Para você estar participando Do sorteio do jogo no dia 29 Desse mês em live Aqui no canal E caso você seja novo aqui no canal Seja muito bem-vindo Não se esqueça de se inscrever Ative o sininho de notificações Para não perder nossos vídeos Que são postados aqui diariamente Não se esqueçam de deixar o like Que é muito importante também Para que o YouTube Recomende os nossos vídeos Para outras pessoas E me seguirem também Nas redes sociais Para ver a zoeira acontecendo Fora do YouTube E galera Voltando aqui ao jogo Temos aqui algumas opções Options não tem nada de interessante E vamos Então vamos direto para a treta Carregando a partida Já ganhei uma conquista aqui na Steam Assim que eu entro Capítulo 1 E mais de um capítulo Press enter Para pular o tutorial Claro que não Vamos descer Vamos descer aqui nessa casa Meu querido Vamos descendo aqui Olha o jogo bonitão Bacana Essa lâmpada aqui Cara Eu estou achando que ela está Mais me atrapalhando Do que me ajudando Vou deixar ligado aí Certo Estamos procurando As chaves do cara Vamos procurar As chaves do cara Vamos ajudar ele Galera Vamos ajudar ele Temos o que aqui Uma câmera Lembrando que esse jogo É grátis Viu pessoal Está na Steam Mas está grátis Eu preciso achar As chaves do meu carro E a minha câmera Antes de sair Bom A câmera a gente já tem Estou aqui clicando Ah achei Pronto As chaves do carro aí Da caminhonete Bom Vamos aqui sair A caminhonete dele aí Ah sou eu? Toda uma cidade Aperte F Nossa Esse aqui é o F Da plataforma azul Ah a gente pode Vamos dirigindo aqui Aperte barra Para poder brecar Eu só escuto o barulho Da chuva desse lado E é porque eu estou Do lado da janela Do lado de cá E eu não escuto quase nada Isso está me dando Uma agonia Caraca Está em 4K O jogo Na moral Chuva brabíssima Aqui mano Vamos aí Ser sincero O cara Não trouxe somente Um jogo Que nos larga Diretamente Dentro de uma floresta Não disso Rádio Estúpido Eu preciso sintonizar Eu acho que é isso Peraí Mas eu preciso fazer isso? Acho que não né Aqui tem um posto de gasolina Vamos passando direto Tá eu já saí de dentro Da cidade Já pegamos a A estrada Já estamos na estrada Principal Cara que imagem Horrível Deve estar passando As informações Bem interessantes Nesse rádio Eu não estou entendendo nada Vamos passar agora Numa ponta Mano Não tem como acender Eu não sei se vocês Conseguiram Meu amigo Que ladeira hein Tá Tá ficando silencioso Agora Tá Carregando agora Já vamos para o capítulo 2 E não aconteceu nada Ainda bem Não acho ruim não Temos aqui um rádio velho Vamos desligar esse rádio Tá E por algum motivo A gente já está dentro da cabana dele Desligar não Deixa ligado aí mano Você é doido? Nossa a mão do cara É toda bugada O que é que tem lá em fora Nada O que é que está acontecendo? Cadê meu carro? Seu caminhão Acende essa luz Pelo amor de Deus Nossa A sombra do boneco Me assustei Só comento com a sombra A porta A melhor coisa que a gente tem que fazer Numa madrugada Chovendo É simplesmente pegar Andar no meio do mato Por que não andar no meio do mato? Sensacional Cadê minha lanterna? Lanterna está aqui Eu fico cego com essa lanterna Mano de Deus Tá Vamos andar no meio do mato aí velho Cara Que lugar é esse velho? Um lago Temos aqui um Um bot Tá Vamos agora Aqui Nada Nada não Vamos aqui Passear um pouco no lago né Parece que está um pouco Nublado É Pode ser um pesadelo Pode Pode ser um pesadelo O que é aquilo lá na frente Cara? Está pegando fogo Mano Ou o Silent Head Eu vi o Silent Head Eu vi Eu vi o Silent Head Estava na parte Bem abaixo da minha webcam Não sei se vocês conseguiram ver Tá Alguma coisa aconteceu Eu não estou fazendo nada Aquilo era um sonho Era um pesadelo Eu de alguma forma Eu capotei meu carro Meu carro aqui explodiu Nossa Parece o efeito de fogo do Dreams Eu realmente não joguei o jogo Não vi nada do jogo Viu galera Tá Eu acho que aqui não tem nada Cara Vamos pegar esse Eu acho que é pra gente Entrar dentro do mato né Tá Eu estou tentando andar O mais rápido possível Ele não anda tão rápido Temos uma torre De vigia ali na frente Ou então Uma torre de rádio Será que eu consigo subir na escada? Não Eu não consigo Ele passa por dentro Da escada Ele não consegue interagir Com a escada Sangue? É sangue? Isso aqui é sangue? É porque é tão ruim A tela Mas tem sangue aqui no chão Eu espero que não esteja Travando a imagem Pra vocês Tá uma porra Ih rapaz Minha nossa senhora Pra que isso tudo Velho Tem muito sangue Por aqui E quem é todo esse sangue Corpos Caraca Velho Mano Tá São três corpos aí Três corpos adultos Vamos avançando mais Cara Essa criança Tá me assustando demais Cara Eu tô ficando assustado Ih rapaz Opa Já tamo no capítulo 4 Ai Quem? Tá Não sou eu Ou é eu Cara Eu tenho certeza Que o Siren Head Tá vindo Cara Eu tenho certeza Cara Eu perdi o caminho aqui Eu perdi minha rota Perdi a rota What the hell What the hell Eu olhei pra trás Eu vi uma árvore caindo Mano 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 O jogo é muito escuro Cara Ai Essa imagem ruim Que vocês estão vendo No vídeo É do próprio jogo Tá Não vai pensando Que era da gravação Não Eu mal Estou conseguindo enxergar Alguma coisa Dentro do jogo Também Cara A gente tá chegando aqui Tipo uma fábrica Eu consigo ver Com tênis Tô aqui no portão Não Não Diga que eu não te ensinei Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar É vários contêineres Parece muito um ferro velho Mas eu acho que não é um ferro velho Você vai morrer Tá Tá Meu personagem acha que isso é um sonho Um pesadelo Um mau sonho Isso só pode ser um pesadelo Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Velho Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Nossa Lá vem o Siren Head Cara Olha o Siren Head Mano do céu Olha aí Corre Corre Ele não corre Como é que um bicho desse Também vem na sua direção E você não corre Corre mano Tropeçou Caiu Morreu 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 Morri Morri Não tem o que fazer não Eu acho que eu morri Eu acho que eu morri Olha o ruim aí Se eu não morri O negócio tá meio zoeiro Parabéns Você morreu Foi a conquista Que apareceu pra mim aqui agora Sério? Ai caraca velho Eu morri Tá lá Venha de novo Vamos correndo dessa vez Agora por algum motivo O meu personagem criou coragem De tá correndo Tá vamos lá Cara ele tropeçou de novo Nesse galho velho Corre menino Para Não cai velho Tem outra Tem outra ramificação aqui Ramificação não Tem outra galho aqui Não cai não mano Ele tá me dando agonia velho Mano por que tem esses galhos Aqui no meio do caminho Cara nada Nada a ver velho Morreu Já morreu de novo E se eu for por ali cara Aqui dá pra ir por aqui ó Vamos por aqui Não eu acho engraçado Que até agora no jogo Não tinha nada né Ah tem como passar na lateral velho É mas eu já tinha procurado Viu se tem como passar ou não Mano O personagem é muito bom Tem como pular Tem como pular Tá pulamos aqui Eu não vou nem olhar pra trás Galera Se eu olhar pra trás já era Faltava eu chegar no beco sem saída É só que me faltava mesmo Meu Deus do céu E morreu Aqui de novo Beco sem saída Vamos correndo pra cá Ah lá vem o Siren Head Tá muito perto de mim Cara não deixa eu morrer agora não Pelo amor de Deus Pula Pula Pulei Opa 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 Pula Pula Pulei Show Engraçado que não tinha nada disso no meio de caminho Agora só porque o bicho tá correndo atrás de mim Tá cheio De treco no meio de caminho Entra no carro Entra no carro Entrei no carro Entrei no carro Entrei no carro Temos que sair daqui Temos que sair daqui cara Acelera demais cara Acelera Acelera esse carro Pelo amor de Deus Até me gasguei Que nervoso Ai ai O Siren Head agora Ai meu Deus Ai Tá se aproximando Eu preciso ir mais rápido sim Porque o carro não tá indo mais rápido cara Esse é o momento do carro Tem que ir mais rápido Mano Por que não colocaram iluminação melhor dentro do jogo cara Eu mal tô conseguindo enxergar nada Deve ser por causa da chuva Não sei É eu sei lá Um salvão aqui mano Já tem um ruim correndo atrás da pessoa Ai meu Deus do céu Que Ai 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 Vixi Capotou o carro velho Não tem que aqui a Game Over não Eu tô jogando tão direito Caiu dentro do lago Ok Ok Meu personagem já tá no treco aqui ó Chegamos em um farol Olha o bicho ali ó Tô tentando entrar dentro da casa aqui véi O Siren Head tá ali ó Tá bugadaço Aparentemente ele foi embora Cara eu juro pra você Eu tô tentando andar e não tô conseguindo cara Tô tentando andar Ai não Meu Deus do céu Que que é isso mano Continua Ah Já finalizamos o jogo Ele é bem pequenininho cara Tá aí ó Siren Head The Sirens Bom galera Então chegamos ao final de mais um game do Siren Head aqui no canal Lembrando que esse jogo está disponível gratuitamente na Steam Pra você fazer o seu download e estar se divertindo lá também Não esqueça que a gente está fazendo o sorteio do novo Dark Deception O link está na descrição Lembrando que é o Dark Deception Monsters Immortal Tá bom Não vai confundir com o capítulo 4 não Que esse aí nem data de lançamento tem ainda E galera Deixa um like Se inscreve no canal Ative o sininho de notificações Garanto que vocês não vão Não vão Se arrependerem dos vídeos que a gente faz aqui no canal Vou ficando por aqui Um forte abraço a cada um de vocês Valeu Falou Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL